Entrando aqui no site do Brasil Brasil.gov.br E olha só o que aparece no site Até no site tem esse mosquito O Aedes Opa! Cadê? Vamos matar ela? Mata um aí Ai, 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 ai Ai meu Deus, pera aí Pega um Não adianta apenas matar o mosquito Não podemos deixar ele nascer